Ela tem mais, o pessoal subiu o número de mortos de calor na peregrinação em Meca, na Arábia Saudita. De acordo com o balanço de diplomatas, já são quase 600 vítimas. Assunto para a nossa editora de Internacional, Beatriz Puente. Tudo bem, Bia? Boa noite. Boa noite, Casa Grande. Olha, essa é uma celebração enorme. Esse ano foram mais de 1 milhão e 800 mil pessoas. Só que imagina só, esse tanto de gente em um calor de quase 52 graus. Fora a sensação térmica. Boa parte da peregrinação anual muçulmana é feita em áreas abertas, sem sombras. Por isso, o número de vítimas é muito alto. De acordo com as autoridades, os mortos são visitantes do Egito, Tunísia, Irão, Indonésia, Senegal e Jordânia. Para esse ano, o governo chegou a instalar nebulizadores na área externa e também colocou guardas borrifando água ali, mas nem isso foi suficiente. No ano passado, foram cerca de 240 peregrinos que morreram devido ao calor em Meca. E agora, né, Casa Grande, esse número mais do que dobrou. E ainda pode subir, né? Por isso, a gente vai monitorar, porque essa peregrinação, ela acaba hoje, quarta-feira, Casa Grande. Isso acaba trazendo uma ansiedade muito grande para aqueles que acompanham, que têm familiares fazendo a peregrinação. Então, a própria religião orienta que as pessoas que tenham condições financeiras que façam a peregrinação ao menos uma vez na vida. Mas todos os anos, a Bia, a gente acompanha, né, Bia? Todos os anos, infelizmente, a gente registra centenas de mortes aí durante a peregrinação. Obrigado pelos detalhes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.